E o governo federal pode vetar prazo adicional para a extinção dos lixões. Se aprovada a medida provisória que vai ser votada no Senado, pode beneficiar até 153 municípios potiguais que ainda não se adequaram às regras. Da redação, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, bom dia a todos. Pois é, esses 153 municípios que ainda não dão destino correto ao lixo que é produzido diariamente, podem ganhar mais tempo para regularizar a situação. Uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional, quer estender o prazo para a elaboração dos planos municipais e estaduais de resíduos sólidos, que acabou em 2012 e querem estender até agosto de 2016. Já a extinção dos lixões ficaria para o segundo semestre de 2018. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai ser votada no Senado. Mas o governo federal já anunciou que não concorda e vai tentar derrubar a MP. Desde que o prazo terminou, as prefeituras têm sido alvo de inquéritos por parte do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. A orientação dada pelo governo federal é que o judiciário firme termos de ajustamento de conduta com esses municípios. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Rio Grande do Norte produz hoje cerca de 3 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Apenas a metade é encaminhada para aterros sanitários. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. É, Jânio, está dando prazo ou não, os municípios devem dar o destino correto ao lixo. E não pode esperar mais 4 anos, tem que começar de agora a tomar uma medida. Não tenha dúvida. Quem vai ao interior do Rio Grande do Norte, ou da maioria dos municípios nordestinos, vê um quadro desolador por conta desses 3 anos de seca. Mas o cenário se agrava mais ainda, às vezes fica até parecido com algo de fim de mundo, quando se aproxima de determinados municípios. Vê assim um pouco a distância, aqueles urubus voando em círculo, um desce, outro sobe. Já sabe que ali tem um lixão. Na medida em que vai se aproximando, o quadro fica mais tétrico, mais desolador, com aqueles sacos plásticos atravessando a estrada, se enganchando nas cercas, nos arbustos. Uma coisa muito desagradável de ver. E na proximidade, quando vai passando pelo lixão, o odor é algo extremamente desagradável, mas compromete também a saúde pública, na medida em que alguns desses lixões estão nas proximidades de rios, poluindo todo aquele ambiente. Houve a lei, houve o prazo, não deu para ser cumprido, agora está tendo um adiamento, mas é preciso definir muito bem, nesse tipo de projeto, qual é a participação do município, do Estado e do governo federal. A isento da área de segurança, que é o maior problema do Brasil hoje, ao lado da corrupção, saúde e educação, na segurança a gente vê as acusações. E agora mesmo a própria presidente reconheceu que o modelo não está funcionando, que algo tem que ser feito para dar mais atribuição ao governo federal. É o caso, talvez, para resolver essa questão dos lixões, de definir como é que vai ser feito e quem paga. Quem paga e como é que vai ser feito o serviço depois que se acabar o lixão. Além da questão técnica, é preciso definir e cobrar responsabilidades da execução financeira nesse tipo de projeto. Por isso que fica se adiando, porque o município não pode arcar e cada vez mais tem recursos para pagar além da folha de pessoal.